Meu nome é Brian Metimarsha, mas pode me chamar só de Brian. Eu moro nessa casinha, no ponto mais distante aqui da cidade de Mato Fino. Bom, já faz 5 anos, desde que eu fiz 18 anos e decidi que precisava de um lugar só pra mim. Foi então que eu dei a notícia aos meus pais, só que ao contrário do que vocês podem estar pensando, eles não me gostaram nem um pouco quando eu falei... Bom, agora eu já sou adulto, então eu preciso ter o meu próprio lar, então acho que já chegou a hora de vocês irem embora. Bom, eles resistiram um pouco, mas foram. Só não faço ideia de onde eles estão agora. Enfim, aqui próximo mora meu tio Davan. Ele já é aposentado, então ele passa o dia em casa e às vezes vai pro bar pra se divertir com os amigos dele. E ele sempre faz questão de, toda vez que eu venho aqui, ele fazer alguma piadinha sobre eu ter mandado meus pais embora. Por aqui também moram meu avô e minha avó, só que eles não se dão muito bem desde que minha avó descobriu que meu avô pegou todas as economias da família e jogou fora praticamente, porque um dia chegou um homem na casa dele e falou que ele tinha uma proposta de triplicar o dinheiro dele e ter ganhos inimagináveis pela sociedade do universo com uma plataforma que ele tinha acabado de lançar chamada de Tigrinho. Bom, não deu muito certo, né? E esse cara faleu boa parte da cidade com essa conversinha dele. Por aqui também a gente tem nosso amigo Rubinho, que desde que a mulher dele abandonou ele por um piloto de corrida ele passa o dia inteiro dirigindo a mil por hora aqui pelo bairro. Só que ele é gente boa. Já me deu carona várias vezes quando minha moto me deixou na mão. Bom, voltando a falar de mim, eu tinha dado alguns dias pros meus pais se decidirem e se arrumarem pra ir embora e aí eu fui pra casa do amigo meu em outra cidade. Só que quando eu voltei, meu pai desmontou todo o nosso carro. Assim, o carro já não tava funcionando. Só que ele desmontou totalmente o carro. Ele tinha dito quando eu era pequeno que quando eu fosse independente e tivesse na minha própria casa ele ia me dar aquele carro. Mas agora que esse tempo chegou, não faço ideia do porquê ele fez isso comigo. Como eu nunca me interessei em aprender a consertar carro, eu decidi fazer um curso de mecânica pra poder montar ele outra vez. Porque, sinceramente, eu não aguento mais pilotar essa motinha. Eu já caí tantas vezes, já me machuquei tanto, que eu até já perdi as contas. Bom, essa é a minha história. Tô voltando no curso de ônibus, porque o caminho pra ir de moto é horrível. E hoje foi meu último dia do curso. Então, eu acho que eu já sou o suficiente pra pelo menos começar a montar o carro. Vou descer do ônibus agora e... dar um rolezinho até em casa.